Eu acho que no final do ano a pessoa vai ver não, porque tá muito ruim. Aí você vai morrer de quê? Eu não sei não, pode falar com o beijo não. Não sei. De comer só pode ser. Tá muito ruim. A esposa tá muito ruim. Eu acho que esse mundo não tá dando pra mim mais não. Vai morrer de quê, criatura? Só pode ser de comer. Porque outra coisa não pode ser. Eu não sei. Mas esse mundo tá dando mais certo pra mim não. Escolha a morte que você quer. Escolha. A doença que você quer. Antes de comer o que você quer. Porque seu ovelhe tinha certo momento e já. Ah, já sei. Morrer de barriga cheia, só pode ser. Só pode ser. Não, não é sério. Eu acho que se eu morrer, você escolhe meu cachorro horrível. Não deixa ele morrer não. De fome, de mal traçado. Com o dinheiro direitinho. Onde é o planeta de orgânico, planeta Marte? E escolha o planeta que você quer ir quando você morrer. Porque tem vários pra você escolher. Tem o Júpiter, tem o Marte. O flutão é muito perto do sol. Não dá pra mim não. Dá não. Pega fogo. O cara queima logo todinha da alergia. Eu sei, perto da lua que é mais frio. Que a gente se dá com mais frio. O planeta é mais perto da lua. É isso daí que eu quero ir mesmo. Então não quero parar na lua porque a lua é muito gelada. Eu não quero ir mesmo. Não me dou com gelo não. Mas eu adoro com as fichas, lá tem o meu sorvete. E aí Tchau.